Música Pregadora direita para Lucas Mendes Lucas Mendes vai na jogada individual Dois para cima dele, Lucas Mendes vai levando Agora tem o Manuel, conseguiu cruzar Música Foi muito bem ali para o design, Lucas Mendes Música 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 Tá chegando aí o time do CRB Lucas Mendes cruzou, Magno Cruz Música Música Lucas Mendes, bota da direita Música 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 Abertura Lucas Mendes abre Lucas Mendes 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 Chegou o juntador Lucas Mendes, fez o corte. E aí, que malandragem do Lucas, esperou a chegada do Diego. Lucas Mendes na direita, mais aberto. A bola chega do Lucas Mendes, toca para o Viu. A bola explode no Lucas Mendes. Tchau. Está cercado pelo Lucas Mendes Vai tentar cruzar, não dá Tenta levar no fundo, também não dá Lucas tira a bola, joga o dão, chega pra lá no que quer E agora o lateral pertence ao time do Sérgio Olha aí, que lindo lance, hein? Bom lençol do Lucas Mendes Corte providencial do Lucas lá, vem contra-ataque no Botafogo na velocidade Descendo o Lucas Mendes, dominou, entrou na área, tocou pra entrada da área, o chute pro gol Partiu o Lucas, põe a bola pra direita, pra pimentinha Lucas, lançamento pra pimentinha Chegou aqui atrás, corta o Lucas Mendes Olha que bola perigosa Foi limpo na jogada natural do Botafogo, recupera, joga pra pimentinha Foi bem o Lucas Mendes Lucas Mendes O Lucas avançou e passou na bola Saída pela direita, já se manda pra jogar o Lucas Mendes Dobra a marcação pra cima dele, domina, põe a bola por dentro Outra passagem do Lucas Mendes Vai no fundo Cuau! 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 Cuau!